Como vocês podem imaginar, eu era criança, tinha 11 anos, estava no interior de Lagoa Vermelha, estava na escola quando veio a notícia. Havia todo um clima no Rio Grande do Sul de muita politização, porque nós tínhamos vindo daquela campanha da legalidade no governo Brizola. Então foi um impacto muito grande a história do golpe, até porque em seguida houveram outras manifestações em Porto Alegre, porque o Jango, já derrubado, foi para Porto Alegre lá com o Brizola e inclusive ainda com o apoio do terceiro exército, eles fizeram uma grande manifestação na frente da prefeitura de Porto Alegre e decidiram em assembleia se iriam resistir e tudo isso era transmitido pela Rádio Farroupilha. Lá no interior onde eu me criei, do que eu posso me lembrar, foi um período de muito medo, porque em seguida começou a haver repressão contra os grupos dos 11 que o Brizola organizava, então de repente vizinhos, amigos, os mais velhos, tinham que prestar depoimento na delegacia, alguns eram presos, alguns apanhavam, que lá no Rio Grande do Sul quem fez a repressão não foi o exército, o exército, que era o terceiro exército, repito, ele apoiava o Jango. Então lá no Rio Grande do Sul quem fez a repressão foi a brigada militar, que era a polícia militar de um governo de direita que era o Hildo Meneguet. Então a polícia militar, como estava presente em todos os municípios, foram eles que iam lá, prendiam as pessoas na casa, então ficava todo aquele clima de muito medo. E isso é que eu me lembro. Depois, mais tarde, já na década de 70, naquela vontade que todo filho camponês tem de estudar, eu fui para Porto Alegre, trabalhava de dia, estudava de noite, e aí eu peguei a transição. Uma parte de medo, mesmo em sala de aula, até porque na minha sala tinha um tenente da aeronáutica, então todo mundo se cagava de medo do milico que tinha lá, e de fato os próprios professores tinham medo de dar aula abertamente. Mas, ao mesmo tempo, já no final da minha época, começaram as articulações estudantis contra a ditadura. Então foi a minha turma, que eu já estava no último ano, que conquistou pela primeira vez o DCE, com um discurso claramente anti-ditadura. E mesmo assim, na nossa chapa do DCE, como nós derrotamos a ditadura, a chapa da direita, um dos membros da nossa chapa era o Silvino Eck, que hoje está no governo, e ele era estudante da teologia. Então, como a universidade como tal não podia expulsá-lo, quem expulsou ele naquela época foi a própria igreja católica, porque ele estudava teologia. E ele foi afastado do curso, porque participou de uma chapa do DCE. Bem, e depois a vida foi levando, e aí, em 78, com a retomada das greves no ABC, criou todo um clima, então, de mobilizações em que a turma, vamos dizer assim, o povo perdeu o medo. E foi aí que eu voltei para o interior e acabei me envolvendo na organização dos camponeses. Primeiro, na minha região, onde eu morava, com os produtores de uva, no Sindicato de Trabalhadores Rurais. E chegamos a fazer várias passeatas, brigando pelo preço da uva. E aí, por minhas amizades com a CPT, que representava a Igreja Progressista lá no Rio do Rio Grande do Sul, eu acabei me envolvendo no que era um conflito de terra entre posser os pobres e os povos indígenas. E aí nós organizamos a primeira ocupação de terra, que simbolicamente foi dia 7 de setembro de 1979. Justamente nós aproveitamos porque nós sabíamos que os milicos iam estar tudo marchando no dia da pátria. Aí, quando eles se deram conta, a ocupação já tinha se consolidado, já tinha repercussão na imprensa e eles não tiveram coragem mais de reprimir aquela ocupação. Aí nós seguimos fazendo outras ocupações e organizamos um grande acampamento em 1981 até 1983. Aí, no meio do acampamento, que foi na encruzilhada Natalino, foi aí que nós tivemos o primeiro grande enfrentamento com a ditadura já moribunda. Porque nós botamos 700 famílias na beira da estrada. O governo se assustou e, para nossa sorte, como a ditadura já estava moribunda, o governo do Figueiredo transferiu lá para controlar o nosso acampamento o coronel Curió. Nós passamos 45 dias sob o controle do Curió. Comemos o pão que o diabo amassou. Mas, felizmente, tanto pelas mobilizações das sociedades que foram se ampliando, quanto pelo inverno rigoroso do Rio Grande, que o Curió não conhecia, nós conseguimos derrotar o Curió e expulsamos ele do acampamento. E, com isso, tivemos uma vitória importante, que, naquela época, o acampamento da encruzilhada Natalino acabou sendo não só uma vitória pela reforma agrária, mas contribuiu também para derrotar a ditadura. Natalino 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 Obrigado.